Olá, nesta aula prática vamos observar e identificar fungos basidiomicota da ordem auricularialis, que são as orelhas de pau cartilaginosas, e da classe gastroomicetes, que são os que têm base de idioma fechado, conhecidos agora como fungos gasteroides. Então, primeiro, primeiro vamos então ver aqui o roteiro da aula. Então, nesta aula nós vamos estudar filo basidiomicota classificação. Então, primeiro classe imenomicetes, que são os que expõem os seus basílios quando os esporos ainda não estão maduros, da ordem auricularialis, que são as orelhas de pau cartilaginosas. Vamos continuar usando o livro Fungos Macroscópicos Comuns no Rio Grande do Sul. Vamos ilustrar esses basidiomas observando o tipo de imenóforo, superfície do pilho, cor, consistência, presença de zonas, pelos na superfície do pilho. E depois classe gastroomicetes, que são então os que são fechados, que eles só se abrem quando os esporos estão totalmente maduros. Vamos ilustrar os basidiomas observando. Perídeo, esoperídeo, endoperídeo ou peridíolos, gleba, presença de hostíolo. Então, este grupo tem estruturas diferentes, mas nós primeiro vamos ver uns esquemas para entender essas estruturas, e aí depois fazer a classificação de todos os dois grupos, utilizando as chaves dicotômicas que estão no livro. Então, tem várias chaves, nós vamos selecionar as chaves e também anotar os passos da chave. Aqui, então, temos a capa do livro, fungos macroscópicos comuns no Rio Grande do Sul, guia para identificação dessas duas autoras, Rosa Guerreiro e Maria Enriqueta Romerich. Esta é a segunda edição, então, nessa segunda edição, elas decidiram dividir a chave F, que era muito grande, em duas chaves, chave F e chave G, e aí não colocaram aqui nessa página essa diferença. Então, eu acrescentei essa parte aqui para não ter problema, porque às vezes a pessoa queria, na verdade, usar a chave G, mas aí por aqui ia para a chave F, mas agora a chave F está dividida em F e G. Bom, o primeiro fungo que nós vamos identificar é do grupo dos auriculariales e é a espécie mais comum aqui no Rio Grande do Sul. Então, ela tem essa cor assim meio castanho, meio marrom, consistência cartilaginosa, são cartilaginosos esses pais idiomas desse grupo. A superfície superior, ela tem um aspecto de lisa, mas na verdade ela tem uns pelinhos bem curtos, assim, então é um pouquinho aveludada, mas o aspecto geral, assim, é de lisa. Aqui tem, ela seca e depois umedecida para mostrar o imenófilo com veias. Então, tem imenófilos com veias, não são muitas veias, mas aumenta um pouco a superfície, né, onde são formados os esporos. Então, vamos identificar. Então, aqui, nessa diferença da F e da G, então, na F nós temos corpos frutíferos formando crosta sobre a madeira, semi-aderidos ao substrato, irregularmente lobados, foliáceos ou cerebrifólicos. E na chave G, temos corpos frutíferos dispostos em prateleira, com ou sem estipete, lateral, achatados, conchados ou auriculados. Aqui nós temos um auriculado, um conchado auriculado. Então, nós vamos usar a chave G. Então, frutificações dispostas em prateleira, sobre troncos e ramos, não. Então, essa aqui é a ilustração dos prateleiros. Frutificações conchadas ou auriculadas, nesse caso, né, então, a nossa é desse tipo. Então, nós vamos para o 19. Vamos pular para o passo 19. Aí no 19. Frutificações amarelas, conchadas, de consistência coreácea, flexível. Amarelas, conchadas, de consistência coreácea, mas a nossa é cartilaginosa. Então, frutificações de consistência cartilaginosa, gelatinosa, tipicamente em forma de orelha. Aí vamos para o 20. Frutificações de cores claras, esbranquiçadas, rosadas, aparentemente delicadas. Superfície superior, convexa, de aspecto papilóide. Superfície inferior, côncava, com veias formando alvéolos. Não, né? Frutificações de cor marrom, até violeta escura. A nossa é um marrom, claro. Aí vamos para o 21. Frutificações com até 8 centímetros de comprimento. Superfície superior, convexa, pilosa, aveludada, acinzentada. Superfície inferior, côncava, violeta escuro. Não, né? Para começar, a nossa não é pilosa, ela tem um aspecto liso. Depois a superfície inferior não é violeta escuro. Então vamos para o próximo. Frutificações com até 10 centímetros de comprimento. Superfície superior, convexa, de aspecto liso, pelos muito curtos e de cor castanha. Superfície inferior, côncava, de cor castanha, variando em tonalidades clara e escura, de acordo com o grau de maturação, exposição, quantidade de água recebida, etc. Reunidos em grandes conjuntos, às vezes formando rosetas, quando as frutificações nascem de um mesmo ponto. Fistosas, quando úmidas, muito comum sobre troncos caídos e árvores velhas, em lugares sombreados. Espécie comestível. Então a nossa é auricularia fuscusuxímia. Vamos lá dar mais uma olhada. Então ela tem, ela se prende por esse ponto, que se chama ponto de inserção, e cai. Se a gente virar assim de lado, fica parecendo uma orelha. Tem a mesma consistência da nossa orelha cartilaginosa. E às vezes formam grupos, assim formam rosetas. E essa é a espécie mais comum, a auricularia fuscusuxímia. Agora a próxima, o fungo número 2. Então aqui, sobre os troncos, e aqui tem um detalhe, superfície superior pilosa, a veludada. Então essa aqui é bem pilosa, bem cheia de pelos, dando o aspecto assim de veludo. Consistência cartilaginosa também, imenófro com veias, também poucas veias. E aqui, esta aqui, a superfície superior, ela é um cinza. E o imenófro é escuro, ele é uma cor assim de, uma cor assim de, um roxo, um violeta escuro. Então nesta aqui, a superfície tem a cor bem diferente da parte de baixo. E a anterior, tanto a parte de cima, como a parte do imenófro, eram mais ou menos da mesma cor. Então vamos lá na chave para identificar. Então chave G, conchadas ou auriculadas, não são prateleiras. Então vamos para o 19. Aí no 19, amarelas, conchadas, de consistência coriácea, não. Frutificações de consistência cartilaginosa, gelatinosa, tipicamente em forma de orelha. Vamos para o 20. De cores claras, esbranquiçadas, rosadas, superfície superior, convexa de aspecto papilóide, não. Então, de cor marroma até violeta escuro. Vamos para o 21. Frutificações com até 8 centímetros de comprimento. Superfície superior, convexa, pilosa, aveludada, acinzentada, confere. Superfície inferior, côncava, violeta escuro, em conjunto, sob troncos de árvores vivas e mortas, em lugares sombreados. Espécie comum e comestível. A auriculária politrica. Essa também fala que é comum, mas essa aqui é muito comum. Essa diferença principal, que essa é bem peluda, bem pilosa por cima, e o imenófilo é bem escuro. E esta tem a parte de cima com aspecto liso e o imenófilo quase da mesma cor, toda marrom. Então vamos voltar aqui. Então aqui está a auriculária politrica, porque tem muitos pelos. Agora, o fungo número 3. Então tem a superfície superior papilóide. Então tem aqui umas protuberâncias, assim como umas papilas. Aí o imenófilo com veias. E aqui, essas veias podem, são muitas veias que dão esse aspecto de alvéolos. Também cartilaginoso, todos esses auriculariales são cartilaginosos. Então vamos lá na chave. Então mesma coisa, chave G. Vamos lá para o 19, que são os auriculados. Aí no 19, amarela, de consistência coreácea, não. De consistência cartilaginosa, uma orelha. Aí vamos para o 20. Frutificações de cores claras, esbranquiçadas, rosadas, aparentemente delicadas. Superfície superior convexa, de aspecto papilóide. Superfície inferior côncava, com veias formando alvéolos. Em grandes conjuntos, sob troncos, em lugares sombreados. Essas espécies comestíveis. A auriculária delicata. Então essa última é a delicata. Então vemos três espécies do gênero auriculária, que são esses cartilaginosos aí em forma de orelha. Então aqui está a auriculária delicata. Então vemos três. O fungo número quatro, também tem consistência, também é cartilaginoso, base de idioma cartilaginoso. Essa é a consistência cartilaginosa. Superfície superior zonada, com muitas zonas aqui de crescimento. E bem pilosa, também é como um veludo aqui, bem pilosa. E o imenóforo, com veias, aqui ele está na natureza e aqui seco. O imenóforo com veias, com bastante veias, e de uma cor cinza azulado, né? Uma coisa assim, um cinza, mas meio azulado. Aqui ele está seco, né? E aqui está na natureza. E este fungo número quatro, ele é semi-aderido. Ele não é auriculado, conchado como o outro. Ele é um semi-aderido. E este aqui, o fungo número quatro, eu não vou identificar para que vocês identifiquem e treinem o uso da chave. Agora nós vamos passar para o outro grupo, que são os gastroomicetes, né? Os fungos gastroides, que tem os basidiomas fechados. Então primeiro vamos entender um pouco como são esses basidiomas, quais são as estruturas que eles têm antes de identificar. Aqui nós temos estrela da terra e bola de terra. As estrelas da terra e os bola de terra são da ordem licoperdales. Depois nós temos os ninhos de pássaros, que são da ordem midulareales. E depois, o terceiro grupo, são aqueles que são dispersados pelas moscas, que têm um cheiro muito desagradável. É a ordem falales. Então, as estrelas da terra, elas têm todos esses gastroomicetes, como eles são fechados, eles têm uma estrutura que fecha eles, que se chama perídeo. Então o perídeo é uma capa que fecha eles. Nas estrelas da terra, quando elas são muito jovens, elas são uma bolinha também fechada. Mas quando já estão maduras, o exoperídeo, que é a camada mais externa, ela se abre como se fossem os braços de uma estrela. E o endoperídeo fica aqui e tem uma abertura para saírem os esporos. Já nos bola de terra, o exo e o endoperídeo ficam juntos. Então a gente tem o perídeo, uma única capa formada pelo exo, mas o endoperídeo. Dentro a gente tem a massa de esporos, que se chama gleba. Quando ela está madura, ela é escura, às vezes é um pó, geralmente nos bola de terra e na estrela da terra é um pó escuro. Mas quando ele está novinho, aí não é assim, aí é diferente. Então aqui temos, então, exoperídeo, endoperídeo, aqui os dois estão juntos, a massa se chama gleba, a gleba daqui também está aqui dentro, e as estrelas podem ter um hostilus, bola de terra também pode ter uma abertura ou não. Os nido lariales, os ninho de pássaro, eles quando são novinhos, eles são fechados também, compridinhos, fechados. E quando eles se abrem, aí o exoperídeo se abre, e o endoperídeo, eles não têm um endoperídeo único, eles dentro, eles têm vários pacotinhos de esporos que se chamam peridíolos. Então são vários peridíolos, né, com cheio de esporos dentro. Então é diferente, esses são os nido lariales. Já os falales, eles também começam fechados, um ovinho, e quando eles estão totalmente maduros, os esporos estão totalmente maduros, eles rompem esse perídeo, e aí tem um estípite esponjoso e uma cabeça. O resto aqui do perídeo forma vulva, então eles também têm uma vulva basal, vulva, estípite e cabeça. Esta cabeça aqui, na cabeça está a massa de esporos maduras, que tem então esse cheiro desagradável de carne podre para atrair esses insetos. Este aqui tem esse indúzio, que é como uma rede que sai abaixo da cabeça, mas a maioria das espécies não tem, então algumas tem. Então são as três ordens. Antes de nós identificarmos o primeiro, também eu vou explicar um pouco para vocês aqui de nomenclatura, que é importante para entender o que a gente vai chegar na chave. Então no outro grupo nós identificamos uma espécie que era auricularia politrica, aquela peluda, né, com menóforo escuro. Então auricularia politrica, aqui está a espécie, o nome de uma espécie é formado por duas palavras. A primeira palavra é o nome do gênero e a segunda palavra é o epíteto específico. Então o epíteto específico sozinho não quer dizer nada, porque essa mesma palavra aqui pode ser usada, combinada com outro gênero para uma outra espécie. Então só tem sentido junto aqui com o gênero. Então auricularia politrica, se eu sei a espécie, eu sei o gênero, porque é a primeira palavra. Então auricularia politrica, gênero auriculare. A ordem auricularialis e a classe imenomissetes, né, que são os que expõem, os que são abertos, né, filobasidio omicópico. Se eu tenho a classificação da espécie completinha, assim, eu posso, já que o nome do gênero está escrito aqui, eu posso abreviar, colocar a ponto politrica, que quer dizer auriculária, auriculária politrica. Mas nessa chave que nós vamos usar, para os que são fechados, em algumas, a gente não chega a uma espécie. Aqui chegou uma espécie, né, mas nesse aqui chegou a geastro-SPP. O que que quer dizer isso? Quer dizer que elas tinham algumas espécies, ou várias espécies de geastro, que elas não conseguiram separar. Por quê? Porque aí, para separar essas espécies desse gênero, teria que olhar no microscópio. Só com características macroscópicas, e esse livro só usa características macroscópicas, não dá para separar as espécies do gênero geastro. Então fica assim, chega a geastro-SPP, espécies do gênero geastro, que elas não conseguiram separar, com as características macroscópicas. Mas aqui, quando a gente faz a classificação, nós estamos classificando um. Então a gente coloca geastro-SP, uma espécie do gênero geastro que eu não consegui classificar. Então, gênero geastro, espécie geastro-SP. Quando a espécie não está identificada, a gente não pode abreviar o nome do gênero, não pode colocar G.SP, porque o que se tem é o gênero. Então o gênero, mesmo que ele esteja escrito aqui, tem que escrever de novo. Então, geastro-SP, se é uma estrela da Terra, então é a ordem licoperdales, classe gasteromicetes, porque são os fechados, filobasidiumicota. Agora, então, nós vamos começar a identificar esses fungos. Então, o fungo número 5, uma estrela da Terra. Então, esoperídeo, endoperídeo, tem uma abertura, que é um hostíulo. Aqui temos um outro, e aqui temos um seco. Então, uma estrela da Terra, então, esoperídeo se abrindo como braço de uma estrela, endoperídeo e hostíulo. Esse é o fungo 5. O fungo 6, nós vamos classificar os dois juntos, também é uma estrela da Terra. Só que aqui, ó, esoperídeo, endoperídeo, só que no fungo número 6, são vários hostíulos. Então, várias aberturas no endoperídeo, e o anterior só tinha uma. Então, vamos para a chave. Então, que chave que nós vamos usar? Então, aqui está o livro e aqui as chaves. Então, chave A era para os cogumelos com lamelas, chave B para os que tinham estípete e cabeça ou chapéu, chave C para os que são em forma de cálice, tigela, funil. E aí nós temos uma chave D. Corpos frutíferos, globosos, tuberosos, piriformes, turbinados ou estrelares, chave D. Então, a chave D é para esses fechados, para a maioria deles. Então, até tem uma ilustração aqui de uma estrela da Terra. Então, vamos usar a chave D. Chave D. Frutificações em estroma ou frutificações não em estroma? Então, os estromas de vez em quando estão aparecendo. Os estromas são aquelas estruturas que são formadas pelos ascomicota para que os peritécios fiquem ali. Então, os peritécios são os ascomas bem pequenininhos, aquelas garrafinhas pequenas. Então, algumas espécies formam um estroma grande e os peritécios ficam todos ali. Então, em basíde e homicota, nós estamos identificando basíde e homicota. Em basíde e homicota, não se formam estromas, porque os basidiomas são grandes, eles nunca formam estromas. Então, nós vamos para o 4. Frutificações com envoltório exo, envoltório externo, exoperídeo, em forma de estrela quando maduras, deixando exposto o endoperídeo interno. Então, não é o caso, né? Aqui seria frutificações com o perídeo, exo, endoperídeo, abrindo-se de outra maneira. Não, nossa é, o exoperídeo se abre em forma de estrela. Então, vamos para o 5. Frutificações com um único poro hostilo no endoperídeo, geastron, espécies de geastron. Frutificações com vários poros hostilos no endoperídeo, miriostoma coliforme. Então, o primeiro, o primeiro fungo, o fungo número 5, ele tem um único poro, então uma espécie de geastro. Então, não se chega na espécie, só geastro, na espécie de geastro, geastro SP. Agora, o segundo, que tem vários hostilos, se chega à espécie miriostoma coliforme. Como é que elas conseguiram nessa segunda estrela chegar na espécie? Porque esse gênero miriostoma só tem uma espécie. Se tiver vários hostilos, é miriostoma coliforme, não tem outras espécies. E o gênero geastro tem muitas espécies, que não dá para separar só com características macroscópicas. Então, vamos voltar aqui. Então, aqui temos um geastro, e aqui temos um miriostoma coliforme, que tem vários hostilos. Agora, o fungo número 7. O fungo número 7 é um ninho de pássaro. Então, olhem aqui o ninho de pássaro fechado. Olha esse, parece uma pequena turbina, uma miniatura de turbininha de avião. De turbina de avião. Então, ele fechado. Mas quando ele se abre, então aqui tem o exoperídeo, e dentro o peridíolos, esses pacotinhos com esporos. E olhando de cima, parece que isso aqui é um ninho com os ovinhos, por isso o nome de ninho de pássaro. Então, isso aqui às vezes confunde um pouco, porque, vamos ver aqui a chave, porque quando eles estão abertos, eles são assim como uma tacinha. Mas esses aqui nunca vão ser fechados. Então, os ninhos de pássaro têm que entrar nessa chave, porque eles são fechados primeiro, depois que eles se abrem. Esses aqui sempre são assim. Se são fechados, então vamos para a chave T. Então, não são em estromas, vamos para o quarto. Frutificações com envoltório externo, exoperídeo em forma de estrela, não. Exoperídeo abrindo-se de outra maneira. Vamos para o seis. Aí no seis, frutificações jovens turbinadas, pequenas, mais ou menos um centímetro de altura. Quando aberta, semelhante a ninho de pássaro, contendo diminutas estruturas globosas e duras, peridiosos, portadora dos esporos, muito comum sobre esterco, às vezes sobre madeira. Ciatos, SPP. Então, Ciatos também não deu para separar as espécies desses ninhos de pássaro, só se olhasse no microscópio. Se fizesse preparação e olhasse no microscópio. Então, esse é um ninho de pássaro. Quando pequeno, é com uma minúscula turbina. Mas, quando eles se abrem, é que eles ficam semelhantes a ninho de pássaro. Então, Ciatos. Aqui estão eles. Então, aqui fechado e aqui aberto. Não entra lá na chave dos cálices, porque ele não é sempre aberto. Ele é fechado e depois é que ele se abre. Aí tem o Exoperídeo e os Peridíolos aqui dentro. Agora nós vamos começar a identificar os bolas de terra. Os bolas de terra são mais difíceis de identificar. Exigem muito mais passos na chave. Então, este primeiro, o fungo número 8, ele tem Peridio fino. Aqui está ele na natureza. Aqui seco, Peridio fino. E aqui ele cortado. Então, quando ele é bem jovem, ele é branco, totalmente branco. Aqui ele já está um pouquinho mais maduro e aqui ele está bem maduro e seco. E aqui, a gente cortando, dá para ver que essa gleba, que depois, quando madura, vai ser um pó de esporos. Mas quando essa gleba é imatura, ela é compacta e é branca. E neste aqui, ele se mancha dessa cor amarelo. Às vezes fica um amarelo ferruginho. Então, mesmo quando ele é novo, se a gente cortar ou tocar, se mancha de amarelo. E quando ele fica já bem maduro, ele fica dessa cor aqui. Amarelo, um amarelo ferruginho. Então, vamos identificar este. Então, chave D, né? Aqui está ele, um bola de terra. Aqui é um esquema dos bolas de terra. Então, não estão em estroma. Vamos para o 4. No 4, com o voltório externo, em forma de estrela? Não. De outra maneira. Vamos para o 6. Aí no 6, ninho de pássaro? Não. Com outras características. Vamos para o 7. Aí no 7. frutificações jovens, ovos brancos ou esbranquiçados. Tudo bem, ele é branco quando jovem. Em corte longitudinal, observa-se uma espessa camada subperidial gelatinosa, mais ou menos hialina, que rodeia a frutificação pré-formada. Não, né? O nosso, quando se parte, a gleba é toda branca, uniforme. Não tem essa camada gelatinosa, nem frutificação pré-formada. Nada disso. Então, frutificações jovens sem camada gelatinosa subperidial. Vamos para o 8. 8. Frutificações jovens e maduras, sólidas, de cor marrom escuro. A nossa jovem é branca. Essa aqui, desde jovem, já é marrom escuro. Em corte longitudinal, a gleba castanho amarelada se apresenta com glomérulos de esporos. Não. O nosso é toda branca, né? Não é castanho amarelado. A jovem é branca. Então, não é pisolitos tintórios. Não é. Então, frutificações jovens esbranquiçadas ou rosas, tornando-se gradativamente marrons pelo amadurecimento. Em alguns casos, do violeta ao violeta púrpura. Então, marrom até o violeta, violeta púrpura. Em corte longitudinal, a gleba uniformemente distribuída não apresenta glomérulos. Não, ela é uniforme. Então, vamos para o 9. Frutificações jovens rosa úmidas. Não, ela não é rosa, ela é branca. Então, frutificações jovens esbranquiçadas externamente, em corte, gleba imatura, compacta e branca. Isso sim. Vamos para o 10. Frutificações imaturas grandes, carnosas, geralmente mais de 5 centímetros de diâmetro, com perídeo espesso, também carnoso. Esta espécie, ao amadurecer, torna-se marrom e, por sua grande fragilidade, transforma-se totalmente em pó. É praticamente impossível encontrar frutificações maduras inteiras na natureza, ou preservá-las intactas a seco. Não é o caso, porque a nossa tem a foto lá dela seca, ela não se transforma totalmente em pó. Não é. Com outras características, vamos para o 11. Frutificações imaturas esbranquiçadas, fechadas, tornando-se marrons ao amadurecer. Então, aqui tudo bem, né? Imaturas esbranquiçadas, fechadas, tornando-se marrons ao amadurecer. Ótimo. E então, com nítido poro apical hostilo. A nossa não tem poro apical. Ela vai liberar os poros, vai se romper, vai se rachando, assim. Não tem poro. Então, frutificações imaturas esbranquiçadas e fechadas ao amadurecer, tornando-se marrons. Logo, sem nítido poro apical. Não tem um poro. Então, vamos para o 12. Perídeo duro, pouco elástico, quebradiço. Não, o nosso é perídeo fino. Perídeo fino, menos de um milímetro de espessura, frutificações elásticas. Aí vamos para o 13. Frutificações grandes, geralmente maiores que 5 centímetros. Cor de canela, quando maduras. O perídeo externo destaca-se em finas películas. Esta espécie é encontrada, geralmente, desprendida do substrato, podendo rolar no solo. Devido ao rolamento, o perídeo pode desaparecer, parcial ou totalmente, deixando exposta a gleba marrom-café, algodonosa, leve e elástica, que quando tocada, solta nuvens de pó. Então, não é essa, porque a nossa não é tão grande e não fica rolando, né? Ela se encontra presa. Frutificações que variam entre 13 e 15 centímetros de altura, geralmente fixas no substrato. 14. Frutificações até 5 centímetros de altura, brancas quando imaturas, tornando-se amarelo-ferruginas ao amadurecer. Perídeo fragmentas irregularmente no ápice. É essa, né? Calvate arrogosa. Esta espécie, mesmo imatura, pode ser facilmente reconhecida pelas manchas amarelo-vivas, que aparecem na superfície de corte ou por pressão. É uma espécie muito frequente nos arredores de Porto Alegre. Então, a nossa é calvate arrogosa. Olha só como ela fica, esse amarelo, quando madura, e quando se pressiona, quando corta e pressiona ali, ela já se tinge desse tom amarelo, né? Então, é calvate arrogosa, ela é meio enrugadinha aqui, né? Talvez por isso o nome. O próximo, o fungo número 9, ele é parecido, né? Tem umas características parecidas com o anterior. O perídeo também é fino. Quando jovem é branco, então, branco, né? Quando jovem, quando se parte, olha, a gleba é toda branca, né? Com a gleba imatura, é compacta e é branca. Só que aqui não tem nada de se tinge de amarelo. Toda branca. E quando amadurece, fica bem marrom, às vezes o marrom meio vináceo, né? E tem todo esse pedaço aqui, ó, que é uma base estéreo. Então, ele vai se desprendendo aqui, o perídeo vai se desprendendo, ele vai largando os esporos e, às vezes, quando termina, quando já dispersou tudo, já está bem velho, sobra só essa base estéreo. Então, vamos lá identificar esta aqui. Então, não é estroma, vamos para o 4. Não é uma estrela, né? Não se abre em forma de estrela, vamos para o 5. Não é ninho de pássaro, vamos para o 7. Não tem a camada abaixo do perídeo gelatinosa, não, ela era toda branca, né? Nós vimos no corte tudo branco. Então, sem essa camada gelatinosa, vamos para o 8. Jovens e maduras, marrom escuro com glomérulos na gleba, não. Então, jovens esbranquiçadas, tornando-se gradativamente marrom pelo amadurecimento e pode ser até um meio violeta, né? A nossa era um meio marrom mais vináceo. Aí vamos para o 9. Jovens rosa úmidas, não. Então, esbranquiçadas. Vamos para o 10. Imaturas grandes, são grandes, né? Só que esta aqui, ela é praticamente impossível de encontrar maduras, porque ela se desmancha toda. A nossa não. A nossa tem aquela base estéreo, que aquela base fica, mesmo quando ela já dispersou tudo. Essa aqui se transforma totalmente em pó. Então, não é. Com outras características, vamos para o 11. Agora, no 11, é imatura esbranquiçada, fechada, tornando-se marrom, amadurecer. Mas essa aqui tem poro, tem um poro, tem um ostíolo. E a nossa não tem poro, né? Então, vamos para o 12, né? Fechadas, sem o nítido poro. 12. Perídeo duro, não. Perídeo fino, que vai se desprendendo. Aí vamos para o 13. Aí no 13, temos essas que rolam, né? E também se transforma numa nuvem de pó. Não, a nossa fica mais presa, pelo menos no início ela está mais presa no substrato. Aí vamos para o 14. No 14, temos essa amareloferrugínia, calvácia rugosa, que a gente já viu, não é. Então, vamos seguir, né? Vamos para o 15, ó. Esbranquiçada, passando gradativamente a marrom. Pode ser um marrom violeta, até violeta púrpura, quando maduras. Vamos para o 15. Frutificações de até 15 centímetros de altura, com nítida base estéreo persistente, que às vezes é a única parte da frutificação que resta. Perídeo fino, que se fragmenta irregularmente a partir do ápice. Quando jovem e totalmente branca, essa espécie é comestível. Calvácia ciatiformis. Esta espécie comum entre capins, o perídeo e a gleba desagregam-se por sua grande fragilidade, persistindo a base estéreo que pode ser encontrada em qualquer época do ano desprendida do substrato. Então, quando ela já dispersou toda essa base estéreo, aí já se desprende do substrato. É calvácia ciatiformis. Então, aqui a calvácia rugosa e aqui a calvácia ciatiformis. Ela vai se desprendendo aqui, não tem nada de poro e no final fica só essa base estéreo. O fungo número 10, ele também tem perídeo fino, é um outro bolo de terra, também tem perídeo fino, é assim meio branquinho, quando jovem é bem branco. E tem, quando está maduro, que já está mais amarelado e dispersando os esporos, ele tem um poro, um hostíulo. Então, os esporos saem por aqui, não se fragmenta. Os esporos saem por esse hostíulo. A gleba imatura é compacta e branca, igual dos outros que a gente viu. Este aqui eu não vou identificar e vocês vão identificar para treinar o uso da chave. Então, ele tem características parecidas com as duas anteriores, mas tem um poro. Os esporos saem por esse hostíulo. O fungo número 11 também é um bola de terra, são quatro bolas de terra que a gente está vendo. Esse aqui também é um bola de terra, só que este tem o perídeo duro. O perídeo é firme, duro. Quando jovem também é branco, é uma bolinha branca. A gleba imatura é compacta e branca, igual a dos outros. E a gleba madura é bem escura, assim, algodonosa. Então, o número 11 também eu não vou identificar e vocês vão identificar para treinar o uso da chave. Agora, por último, nós vamos observar dois fungos que são da ordem falales. São esses que têm um cheiro muito desagradável para atrair as moscas e os besouros que vão dispersar os esporos. Temos dois, o 12 e o 13. O 12, ele tem, aqui está parecendo a vulva. Lembram que eles, quando jovem, são um ovo branquinho. E aí, quando se rompe, aí estica esse estípite e a cabeça. Estípite e cabeça. E quando ele é um ovinho, quando a gente parte pelo meio, abaixo do perídeo tem uma camada gelatinosa. E esse base de idioma já está pré-formado ali dentro. Ele só precisa amadurecer, depois ele rompe e vai se esticar aqui o estípite. Este aqui é um rosado, um cor salmão, e tem essa cabeça aqui toda, com essas cavidades. E a gleba é marrom escura e fica aqui. Esse outro já tem a gleba madura de um cor verde oliva, oliváceo. Tem o estípite branco e tem vulva também, mas não está aparecendo. E este aqui tem esta rede que sai abaixo do chapéu, da cabeça. É cabeça e não chapéu. Abaixo da cabeça sai essa rede aqui, que é o indúzio. Então, o 13 tem esse indúzio, aqui é verde oliva, estípite branco. Esse aqui já é todo cor salmão, rosado, e a cabeça, sim, não tem o indúzio. Então, esses que tem estípite e cabeça, nós usamos a chave B. Corpos frutíferos estipitados com cabeça ou chapéu. Esse não tem chapéu, tem cabeça. Sem lamelas na face inferior. Consistência carnosa ou carnosa putrescente vai para o 2. Consistência com outras características, seca vai para o 5. Mas ele é carnoso, assim, e putrescente, ele apodrece, e o estípite é esponjoso. Então, nós vamos para o 2. Corpos frutíferos com chapéu, não. O chapéu é daqueles que tem imenóforo embaixo. Este não, este é um gástro, então ele tem essa cabeça que já é a massa de esporos madura. Então, é corpos frutíferos com cabeça. Aí vamos para o 3. Com cabeça, vamos para o 3. Aí no 3, primeiro, corpos frutíferos em estromas. Não tem estromas porque é base de unicórdia. Corpos frutíferos com estípite cilíndrico grosso de consistência esponjosa. Isso mesmo. E na base, a vulva, resto do perídeo. Cabeça maior, mais de 1 centímetro. Carnosa, deliquescente. Fungos não parasitas, efêmeros, com cheiro desagradável, que atraem as moscas que disseminam os esporos. Estado juvenil em forma de ovo, que em corte longitudinal mostra a frutificação pré-formada, protegida por uma camada gelatinosa subperidial, abaixo do perídeo, rodeada pelo perídeo esbranquiçado, falales. Então aqui são esses da ordem falales. Vamos para o 4. Cabeça coberta por massa de esporos de cor verde olivácea, estípite branco, espécie não comestível. Então temos uma assim. Itajaia galericulata. Só que tem um detalhe o seguinte. Olha o que elas escrevem aqui embaixo. Semelhante a esse fungo é a espécie dicteófora induziata, cujo estípite é coberto por uma delicada rede de pendente, que sai debaixo da cabeça, comestível quando jovem. Então o nosso não é a Itajaia. O nosso é dicteófora induziata, porque o nosso tem essa rede que sai abaixo da cabeça. Uma pena que elas não separaram. Tem que ler essa observação aqui para ver que não é esse, que é dicteófora induziata, porque tem esse indúzio, que é essa rede. Então um é esse. Cabeça reticulada de cor salmão, massa viscosa e de esporos marrons, entre as malhas da rede, estípite rosado, não comestível, símbolo esferocéfalo. Então esse é o outro. Então nós temos a dicteófora induziata e o símbolo esferocéfalo. Então vamos ver aqui de novo. Esse é o símbolo, esferocéfalo, e esta é a dicteófora induziata, que agora já mudou de nome, e é falos induziatos. Então o nome mais atual é falos induziatos. No livro ainda está o nome mais antigo, dicteófora induziata. Então esses são dois, que são dessa ordem falales, que são dispersados pelas moscas, que tem este cheiro desagradável, porque são dispersados pelas moscas. Bom, então, com esses dois aqui da ordem falales, nós então finalizamos estas aulas práticas sobre os fungos basidiomicota. Então eu espero que vocês tenham aprendido a usar as chaves e que vocês possam identificar alguns fungos macroscópicos que vocês encontrem na natureza. Certo? Certo? Certo?